Hoje é um dia muito importante para mim nesta tribuna. Senhor Presidente, é com muita alegria que chego a esta tribuna para proferir o meu milésimo pronunciamento como senador da República. Desde o primeiro dia do meu mandato parlamentar, trago ao debate no plenário do Senado Federal temas que julgo da maior importância para o nosso país. Os principais eixos que conduzem a minha atuação neste plenário são a defesa incondicional do Amapá, Estado que tenha honra de representar nesta Casa, a defesa incondicional de todo o cidadão brasileiro e a defesa da instituição também incondicional desta grande instituição, o Senado Federal, como um importante pilar de nossa democracia. Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao longo desses mil pronunciamentos, posicionei-me contra tudo que trouxesse prejuízo para o Estado do Amapá. Foi por isso que, ainda em 2003, votei contra a reforma da Previdência apresentada pelo Governo Federal. Em 2003, Srs. e Srs. Senadores, eu aqui estava fazendo parte de um partido da base do Governo, de apoio ao Governo, mas quando pedi um levantamento técnico da grande e competente consultoria do Senado Federal, este parecer técnico mostrou que o Estado do Amapá seria prejudicado em 5% dos valores que recebia em consequência da lei, então lei vigente sobre a aposentadoria, sobre a Previdência. Pronto, sobre a Previdência. Então, Srs. e Srs. Senadores, eu acredito que tenha votado corretamente contra a reforma da Previdência, porque analisava ali, além das perdas do meu Estado, analisava também que os direitos adquiridos por aqueles cidadãos que já estavam contando com o resultado do seu trabalho, do seu tempo de serviço, estavam sendo vilipendiados e, consequentemente, se abalando as decisões da nossa Constituição.